Sucesso absoluto no portfólio da Ford, a linha da picape Ranger vem passando por constantes evoluções e o modelo RX-4 é uma prova disso. Se tem um modelo que nos últimos anos tem dado um salto de qualidade, tanto em design como em tecnologia, esse modelo é a picape Ford Ranger. Não vai muito tempo e era difícil uma viagem um pouco mais longa na parte traseira desse modelo. O design não ajudava e os passageiros do banco de trás sofriam com a posição das pernas e as reclamações eram constantes. Sem falar na falta de equipamentos tecnológicos de ponta, que já existiam em outros modelos e que a Ford teimava em não colocar na linha Ranger. Mas isso agora é coisa do passado. A Ford ampliou recentemente a linha Ranger com as versões Black Storm, que foram muito bem recebidas pelo mercado. E recentemente lançou a Ranger FX4, nova opção de picape inspirada na mesma receita de sucesso. Andar em qualquer versão da picape Ranger é um prazer, tanto para motorista quanto para passageiros, pois todos os modelos possuem conforto interno, amplo espaço e muita tecnologia a bordo. O mais novo lançamento dessa tradicional linha de picapes é a Ford Ranger FX4, que foi feita para os consumidores que querem uma picape off-road robusta e exclusiva. Gostosa de dirigir, a Ford Ranger FX4 traz muitos itens de conforto. E um deles que eu gosto muito é o banco do motorista elétrico e com ajuste lombar. Mas a picape oferece ainda ar-condicionado digital de dupla zona. No painel, duas telas de LCD, central multimídia sync, com tela de 8 polegadas, acesso a Android Autos e Apple CarPlay, e assistente de fechamento da tampa da caçamba. Já o design da Ranger FX4 traz um visual agressivo, mostrando força e se destacando, na dianteira, com uma grade com desenho exclusivo e o logotipo oval da marca, em destaque no centro. Enquanto isso, na traseira, a picape exibe um distintivo vermelho FX4 em alto relevo e o nome Ranger em letras grandes, totalmente em preto. O Santo Antônio Tubular, exclusivo e funcional, dispõe de pontos de ancoragem para amarração de equipamentos. Como acessórios, a Ranger FX4 oferece um snorkel desenhado especialmente para ela, que aumenta a margem de segurança na travessia da lâmina d'água, com profundidade de até 800 milímetros. Muito bom para quem gosta de aventura. Há também caixas organizadoras da caçamba, com 42 litros e chave, muito úteis para transportar pequenos equipamentos e compras. A Forge Ranger FX4 vem com o motor mais forte da linha, o DuraTorque 3.2 Turbo Diesel, com potência de 200 cavalos e torque de 47,9 kgfm, transmissão automática, direção elétrica, tração 4x4 e diferencial traseiro blocante. O seu conjunto de segurança inclui 7 airbags, sistema Advanced Track, com controle eletrônico de estabilidade e tração e controle anti-capotamento. A picape tem ainda o controle adaptativo de carga, assistente de partida em rampa, controle automático em descida, câmera de ré e sensor de estacionamento traseiro. E para completar, a Ford anunciou recentemente que o modelo Ranger FX4 também está fazendo parte do seu programa Ford Go, serviço de carros por assinatura da Ford. A montadora passa a oferecer a Ranger FX4 entre os modelos disponíveis para os clientes da plataforma. A assinatura é uma opção que vem crescendo dentro das novas tendências de modalidade. Essa opção serve para quem quer trocar de carro novo todo ano, pagando uma mensalidade fixa e sem se preocupar com IPVA, manutenção, seguro, documentação ou negociação do usado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto